Hum, hum, será que eu ainda lembro como que mexe nisso? Tuk, tuk. E aí gente, beleza? Bem-vindos de volta ao canal! Sim, assim como aquele cocôzinho que você não deu descarga certo na privada, eu voltei pra te assombrar! Eu converso que o meu trabalho sempre me deixa bastante cansado e daí eu realmente não estava com energia pra ficar gravando vídeos, mas o pior de tudo é que eu resolvi ser uma pessoa saudável, então eu estava indo todo dia depois do trabalho pra academia. E isso realmente não estava me deixando com muito tempo nem com energia pra gravar. Também o fato do 4º desafio do Hollow Knight ser muito difícil também não tem ajudado bastante, mas enfim. Mas adivinha quem agora vai voltar a ser o sedentário preguiçoso? Então até pra poder explicar tudo o que tá acontecendo e tal, por que eu parei por um tempo, por que eu tô voltando agora do nada, eu resolvi fazer esse vlog até também, porque aqui em São Paulo a gente já começou meio que fazendo as questões de home office, meio que fechar as coisas e tal, e daí eu já tô começando a ficar muito puto e entediado de ficar em casa, cara. Por isso que eu nunca fiz vlog direito, basicamente, e agora de repente do nada eu tô começando a fazer esse mini vlog barra monologo, não faz o menor sentido pra vocês verem. Será que eu tô doente? Será que é coronavírus? Mano, eu preciso pesquisar. Sim, segundo 29 resultados mais ou menos que eu pesquisei, eu tenho coronavírus, uma doença muito rara nos ossos e... Menopausa. Mas cara, com essas notícias todas que a gente tá recebendo ultimamente, eu vou te falar uma coisa, cara, se o coronavírus não matar a gente, eu acho que as más informações vai. E eu acho que é incrível, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas todo mundo hoje em dia é expert em coronavírus, todo mundo manja tudo de coronavírus. Acho incrível que a gente ainda não achou uma vacina pra isso, todo mundo manja disso. E nas notícias você vê esses negócios de, ó, o novo coronavírus, isso, o novo coronavírus, aquilo. Por que o novo coronavírus? Por que o novo coronavírus? Eu nunca fui apresentado ao velho coronavírus. Por que o novo coronavírus? Mas enfim, que bom que ele é novo pelo menos, né, assim, pelo menos ele não entra no grupo de risco. Mas enfim, ainda é meio nova essa história de quarentena aqui em São Paulo, pelo menos. Não é exatamente uma quarentena, vai, é uma vintena, uma trintena talvez, assim, então... Você tem a liberdade de sair lá fora e adquirir o seu próprio coronavírus agora mesmo. Mas sabe de uma coisa? Ainda bem que nós escolhemos bem os nossos representantes das últimas eleições, hein? Uuuuh! Então não entre em pânico, gente, porque eu tenho certeza que o nosso querido, saudável e coerente presidente já está comprando o arsenal novinho de armas para matar o coronavírus. Esse vírus vai se arrepender de ter entrado nessas terras do piniquins. Mas sabe, pelo menos nesses tempos difíceis de ficar em casa, a gente tem a nossa família ao nosso lado. 24 horas por dia! Mas enfim, o que eu acho legal nessa história toda é que pelo menos eu estou me identificando com bastante cenários de bastante jogos por aí. É legal que aumenta a imersão. Mas enfim, é no meio desse caos todo que eu decidi jogar Resident Evil 3, que foi muito legal. A gravação me diverti bastante e que é o vídeo que eu vou colocar logo em seguida nesse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam contentes que o meu canal, na verdade, não parou e que a gente vai continuar. Eu não faço a menor ideia de com que frequência, com que vídeo, se eu vou começar a série, que eu não faço a menor ideia de nada. Mas enfim, estamos de volta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E assistam o vídeo de Resident Evil 3 e até o próximo vídeo.